Sejam bem-vindos, virginianos, aqui ao nosso canal. Muito obrigado aí pela sua visita sempre, viu? Você, vamos fazer um vídeo aqui falando aí das características, personalidade, como também quais são os signos que você combina, virginiano. Você é novo no canal, se inscreva, por favor, deixe o like, se gostar do vídeo, compartilhe o nosso vídeo para mais pessoas conhecerem o nosso canal, nossas previsões, né? Nossos vídeos falando de cada signo aí, ok? Ative o sininho para que também o YouTube possa notificar de você sempre que tiver novos vídeos em relação ao seu signo. Todo mês terá novidades aí, terá previsões aí do seu signo. Saber previsões atualizadas também, no final desse vídeo, é só você clicar aí que você terá aí virginiano. Virginianos, para um virginiano, a prática é a base da perfeição. Você é extremamente organizado em tudo, mental e fisicamente. Possui a capacidade de concentração impressionante e dificilmente é possível enganar alguém dos signos de virgem, viu? Ele será sempre sincero. Na profissão, os nativos de virgem são sistemáticos e metódicos, sempre procurando fazer o melhor, que tudo esteja também organizado, planejado e bem definido, ok? Sem que exista nenhuma dúvida. As melhores opções de carreiras para os virginianos, né? São as que exigem muito de sua concentração. Entre elas está escritor, médico, enfermeiro, crítico, professor e psicólogo, ok? No amor, por serem muito objetivos e detalhistas em relação, as questões amorosas acabam ficando de lado. Virgem não é um signo mais romântico, ó. Mas, ao conseguir construir uma relação com base de confiança, na confiança, acaba em um relacionamento profundo e intenso. Então, vamos ver aí com quem você combina, virginianos, ó. Você combina aí com peixes. Os opostos se atraem e se completam. Peixes dá ao virginiano paz e tranquilidade. E virgem ativa as ambições dos piscianos. Uma combinação que pode gerar uma vida cheia de experiências com crescimento intelectual e espiritual. Você também aí, virginiano, combina, ó, com touro. Divide muitos interesses e qualidades em comum. Se houver o interesse verdadeiro de ambos, conseguirão ter uma vida feliz, viu? Você também combina, virginiano, com capricórnio. Pensam e atuam em uma mesma sintonia, construindo uma relação sólida, caso consigam encontrar o ponto de equilíbrio entre os dois. Ó, você também, virginiano, combina com seu próprio signo aí, virginiano, ok? São iguais em tudo. Ambos trazem crescimento para suas vidas. É uma relação que flui facilmente, se os dois estiverem prestando atenção para que a relação fique sempre interessante e viva. Tá aí, espero que tenham gostado. Ativa o sininho aí, muito obrigado. Previsões aí do seu signo no final desse vídeo. Muito obrigado, virginianos. Obrigado.